A Mercedes-Benz comemorou mais um ano de liderança no mercado de caminhões em 2019, com 30% de participação de mercado. E os executivos da empresa já preparam a receita e começaram a trabalhar os ingredientes para fazer um 2020 com resultados positivos também, enfrentando os desafios do mercado e estando prontos para as demandas dos clientes, cada vez mais exigentes. Algumas toneladas de carga líquida a mais, uma pitada de bons negócios em caminhões usados, produtos novos e tecnologias inovadoras a gosto, serviço impecável para o cliente. E olha que a receita tem dado certo, viu? E não desandou. Prova disso é o fato de a empresa ter começado 2020 com 500 unidades vendidas de seu mais novo e mais caro caminhão, o Actros, que trouxe novidades como motorização de até 530 cavalos de potência, diversas opções de configurações e painel digital totalmente conectado. Desses 500, 150 são modelos equipados com um sistema de câmeras de alta resolução no lugar dos retrovisores, a grande inovação do Actros no Brasil, que ficou famosa no ano passado na Fenatran. E o chefe, Roberto Leoncini, vice-presidente comercial da Mercedes no Brasil, comenta o que a empresa espera para o ano que já começou. 2020 vai ser um ano maior que 2019, e aí a gente fica com aquela angústia, né? Nós vamos conseguir atender todo mundo bem, como a gente vem fazendo até agora, a gente vai ter capacidade e energia de entregar todos os produtos, todos os serviços, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, né? Essa é sempre uma ansiedade que eu tenho, né? De estar cuidando bem dos clientes, né? Então, o mercado vem mudando, os clientes vêm amadurecendo, e com o amadurecimento, evidentemente, eles querem passar uma parte da responsabilidade que eles tomavam, que não é deles, né? E eles estão certos de passar essa responsabilidade, que é cuidar dos caminhões, né? Cuidar da informação, receber mais informação, não ter o caminhão com parada indevida, ter mais disponibilidade do caminhão. Então, a gente vem se preparando para isso, a gente vem preparando a rede de concessionários para isso, a gente vem aumentando a nossa capilaridade. Eu mostrei para vocês que hoje nós temos 280 pontes de atendimento, 180 concessionários, mais o Select Truck, mais as oficinas dedicadas. Então, esse é um caminho que eu acho que não tem volta. O cliente não vai mais falar só do hardware, que é o caminhão. Ele vai falar da solução e a gente tem que estar preparado para isso. E aí, quer saber o que vai acontecer com o mercado de caminhões esse ano? Acompanhe tudo aqui na TV Transporta Brasil. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima viagem. Léo Doca desligando. 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 Obrigado.